Um saludo, um saludo, um saludo, colegas vereadores, assistentes aqui presentes, jovens, ouvintes da Rede Vida, boa noite a todos, boa noite a toda a nossa comunidade, que o nosso Deus possa nos iluminar sempre e que a nossa batueira possa, a cada dia, cuidar mais e mais, abençoar mais e mais este povo que está próximo de entradas. Eu peço a presença da nossa batueira, quero mandar um abraço a toda a comunidade da Código que está nos ouvindo e com certeza serão 13 dias de louvor e de festa em nome da fé em nossa batueira. Eu vou falar com o professor Montano, que eu nem ia tocar hoje aqui, mas só para a gente não deixar que as pessoas também devem ver com sua bandeira, que façam apenas o que acham que é correto, o que hoje é correto que não esteja, mas acho que vai precisar dar parte de algumas informações falando principalmente sobre a educação. O vereador Geraldo falou disso pela questão da responsabilidade do ensino, da educação infantil e do fundamental, que é uma responsabilidade, isso aí está em bem, é responsabilidade do município, do segundo grau, ensino médio, hoje com coincidência de responsabilidade do governo do estado, mas não vou nem entrar na esfera da universidade, quando o ensino fundamental está por responsabilidade do governo estadual, da escola estadual e oferece o ensino fundamental, o governo estadual não está bancando, ele recebe por isso porque o recurso vem através da matrícula e a matrícula é contada para o estado, no século antigamente, nós tínhamos o colégio estadual, o ensino de segundo grau, que era bancado, tem palavras no sentido de que era responsabilidade do município, mas o município recebe pelos alunos que eram matriculados na rede municipal. É só para esclarecer que não é porque o governo quer ser bonzinho e está bancando, ele recebe com as matrículas do aluno. E seria bom, é bom, é bom, o governo elear para melhorar a educação porque ele não está fazendo a parte dele quando se fala de ensino médio. Talvez seja até com os alunos que ele ama mesmo de teste de responsabilidade do ensino fundamental e que vá para o município, porque o governo que deixa faltar professor e perenda na escola tem que ter cuidado, não tem a responsabilidade com a educação. E nós que somos pais, a gente precisa ter bastante cuidado e estar presente, porque quando a educação é estadual, fica um pouco distante dos órgãos responsáveis e ainda tem muitos problemas no município em relação ao ensino médio aqui nas ruízes. Muitos problemas aqui esse ano relacionados à escola dos pulgão do nosso município. Muitas vezes e a maioria das vezes não é responsabilidade das pessoas que estão ali se dedicando, que estão na sala de aula, que estão na secretaria, mas mesmo com falta de assistência do governo com relação a essas escolas. Eu quero aqui, nesse momento, falar um pouco sobre a Feira de Educação Saúde Cidadania do nosso município e parabenizar a nossa prefeita, porque a gente parabeniza porque essas ações são voltadas para o povo, que tem a participação da comunidade e quando a gente une as secretarias junto com o apoio dos vereadores e a Prefeitura apoia essas ações, quem ganha é a comunidade. E a gente se alimenta que muitos desses atendimentos, muitas dessas apresentações que acontecem ali, muitos dos temas tratados estão no nosso dia a dia. Os projetos são apresentados pelas escolas, os atendimentos que foram feitos de odontologia, de exames rápidos, estão sendo presentes e, ali, alguma forma das pessoas perceberem que o nosso município não está nesse caos fregado muitas vezes pela posição aqui. Os serviços estão sendo sempre prestados. E, sabendo, está aqui a grande responsabilidade e atenção em trazer um orologista no mês de novembro e feitos atendimentos no sábado, na feira de saúde. Inclusive, muitas pessoas estavam parabenizando o atendimento e o empenho da Prefeitura para uma população. a gente não pode estar aqui também tentando desmistificar uma realidade com relação à saúde de Macajuba que, sabendo que nós não temos uma plenitude, mas diante de municípios do Porto de Macajuba, diante de municípios que recebem recursos do mesmo Porto de Macajuba, porque nós estamos muito à frente, muito à frente mesmo. Um hospital que faz mais de 800 e meia 800 atendimentos no mês, a gente não está aqui dizendo o que a gente não quer. O que nós queremos é uma comunidade saudável. Mas, quando as pessoas chegam ao hospital, tem médicos, tem enfermeiros trabalhando. Eu tive um bate-papo no responsável pelo hospital. O hospital hoje, a Prefeitura, com a população da Prefeitura, está fazendo em média 180 ultrações aqui no nosso hospital. Então, a questão dos partos que sempre vem se batendo aqui, que não acontecem, que já está sendo resolvido, já tem mulheres dando uma luz aqui no nosso hospital. Então, as coisas vão acontecendo e a gente precisa estar atentos, porque muitas dessas coisas que prego aqui, e o que eu falo é com convicção de que muitos casos pequenos que vêm... E vocês podem prestar atenção, quando eu chego aqui na tribuna falando sobre um atendimento ou outro que acontece, a gente não sabe nem se isso é conversa ou é coisa que mora em geral, isso vai tentar prejudicar a gestão do nosso conhecimento. E, para quem nos ouve, basta vir até as instalações dos hospitais e esforços de saúde e não verificar que nós temos pessoas competentes prestando serviço nas áreas da saúde aqui no nosso município. O esforço do nosso secretário, somos dos enfermeiros e dos médicos em tratar as pessoas bem e procurar fazer bons atendimentos. Parabenizar também aqui a Polícia Militar e a Prefeitura, que essa semana nós tivemos a formatura do PROED. O PROED é um programa educacional de resistência às drogas e à violência. Esse programa ele constitui uma parceria entre Polícia Militar, escola e família. Então, é um programa que busca uma socialização com os alunos, busca fortalecer a autoestima do aluno, é um programa que trabalha com a prevenção do uso das drogas e, principalmente, trabalha com a humanização, tentando aproximar a Polícia Militar da comunidade. Então, parabéns à Polícia Militar, parabéns à direção da escola, parabéns à Prefeitura por ter apoiado todo esse projeto. Inclusive, no momento da formatura, foi feito um pedido para que a Polícia Militar implante mais escolas esse projeto, porque nós vimos sobre a grandeza que é o currículo desse projeto e que as crianças que participaram aprovou, assim como as famílias, tivemos a participação das famílias, e que isso possa ser estendido, não só aqui nas outras escolas da SET, mas também nas escolas do nosso distrito, como Nova Cruz, e nós sabemos que existem crianças em idade de risco, né? E a gente precisa estar na busca desse combate e na melhoria da atenção às pessoas que mais precisam do nosso município. E, mais uma vez, agradecer ao deputado Lúcio Vera Lima, que mais uma vez olhou para o nosso município, com mais de 300 mil reais, para contribuir na melhoria da saúde do nosso município. Esse compromisso que o Lúcio teve e continua tendo conosco o que nós esperamos, que os deputados que aqui foram votados, que eles venham também e façam sua parte, porque pedir o voto todo mundo lhe pede, mas prestar o serviço para a comunidade são poucos. E a gente quer ver esse serviço prestado e chegar aqui no nosso município. Nada mais a tratar que eu desejar um apoio com a noite a todos e até o nosso próximo ano.